O sinal indicativo de crase está usado de acordo com a norma padrão em... Então, você sabe muito bem que quando o substantivo está no plural e o a está no singular, opa, já sabe que não tem artigo as aí. Concorda comigo? Só tem preposição a. Por isso, nós sabemos aqui que referentes exigiu preposição a. Porém, questões ambientais não estão precedidas do artigo as. Por isso, não há crase. Tudo bem? Medidas de proteção. Veja bem. Medidas de proteção. Proteção a alguém. Então, proteção rege preposição a. E infância é precedida do artigo a. Por isso, ocorre crase na alternativa b de bola. Vamos à próxima. Devem-se fazer campanhas para aumentar. Aumentar é verbo transitivo direto. As preocupações sanitárias, objeto direto. Então, a gente sabe que aumentar não exigiu preposição. Então, as é apenas o artigo diante de preocupações. Ok? Show de bola. Outro detalhe também importante é o seguinte. Partir é verbo. Não existe artigo a diante de verbo. Então, só cabe preposição a. Você confere a seguir. Olha, seguir também é verbo. Não existe artigo a diante de verbo. Por isso, não há crase. Há apenas uma preposição a. Então, a alternativa b de bola é a correta.